Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre algumas das criaturas mais fascinantes do mundo animal. Vamos começar com o acholote, uma salamandra nativa do México que é capaz de regenerar seus membros perdidos, além de partes do seu cérebro e coração. Incrível, né? Outra criatura fascinante é o narval, uma baleia que vive no Ártico e é famosa por seu dente longo e espiralado. Na verdade, esse dente é um canino alongado que é usado para lutar, cavar o gelo e se comunicar com outros narvais. E que tal o ornitorrinco? Esse mamífero aquático nativo da Austrália é conhecido por ser um dos poucos mamíferos que põe ovos e por sua habilidade de detectar presas debaixo d'água, usando eletro-receptores em seu bico. Incrível, não é mesmo? Outra criatura intrigante é o blobfish, um peixe que vive nas profundezas do oceano e tem uma aparência única com um corpo flácido e gelatinoso. Mas essa aparência é necessária para sobreviver às condições extremas do oceano. Por fim, temos o peixe-folha, um peixe encontrado em águas tropicais, que é capaz de se camuflar perfeitamente com as folhas e plantas aquáticas em seu ambiente. Isso torna difícil a detecção por predadores e ajuda na caça de suas presas. E aí, gostaram de conhecer essas criaturas incríveis? Qual delas você achou mais interessante? Deixe nos comentários! E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre o mundo animal. Até a próxima!